Acho que está a gravar? Pai Olha aqui Pai Oh Este gaj aqui É um Mano, é Pedro, ele sou panelista Pai Mano Sabe porque é que eu sou um homem? Eu vou estar com o dia inteiro Pai, eu sei Nós amamos muito Ele é um amor Eu não consigo ver assim É que é fodido, olha Ele vem no cu Eu agora não sei Que ele tem um cú bonito Aproxima, aproxima Já toda bem É bonito, ué? Oh malta, agora a pior coisa da história é É que eu já meti os cornos Mas ele não sabe agora o que estou a lhe dizer Como é que eu levei no cu se ele não tem pila Mas não Fui com o vibrador Não, tranquilo Eu vou contar a minha história O que é que estou a lhe dizer? Catarina, vê se... Eu sou traveste Mas eu não tenho culpa Oh, este gaj está-me aqui a chamar paneleiro Querem provas? Anda Este gaj está-me a chamar paneleiro, não estás? Uhum Parece que não sou Eu sou o pessoal Estava a lhe dizer Eu não sou paneleiro Estava a lhe dizer Calma aí Ok, vamos nos veis Eu sou paneleiro Está aqui a prova, mano Oh Não, não está lá dos anos Mas é que eu estou a mudar de sexo E agora? Faz lá boqueca Não tem nada a ver com isto Oh, 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 oh Estava a brincar, Estava a brincar, men Essa tua cuninha Estão linda e tão fofinha Queres ver? Se tem cuna? Aqui não, na casa boa Na casa boa Vamos lá, vamos lá para casa boa Ah, a mim não Só é que posso estar aqui, querendo Quero, quero Tem que calmar Não, só na casa boa Só na casa boa Oh, calma Calma, calma Próxima, cara Vocês estão vendo aquela senhora ali à fronte? Sim Estão vendo aquela senhora ali à fronte? Sim, sim Aquela senhora tem um gosto da cabeça Sabem porquê? Que é a filha do Saddam Hussein É a filha do Saddam Hussein É a filha do Saddam Hussein Ela fala o Iriakiana Oh, mano, olha Eu sei falar Iriakiana Vamos Vamos falar com ela Vamos falar com aquela senhora Iriakiana Oh, mano, eu não sei aonde é que nós estamos aqui Nós estamos no cu do mundo Nós estamos É que aqui diz São do Tirso A santa não vai São do Tirso Que esta merda Olha, olha aqui Isto não é sal É como O Pai O Santo O Pai Santo Não vai aqui O Tirso está aqui Não 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 É que não sou isso São mais confortáveis Isso Está a… Series sk Bah eu acho Sorhyd Teste acontado Estou ali de quem mira Esse quem mira ali pra esquerra e para direita Esquece, esquece, isto está mal feito Tá, coletamente, nós vamos tomar armas. Não confaste meus vidinhos? Mas não estás também toda abaixo. Bota. Bom pai, então vou ligar aqui aos meus capangas. Vou ligar as minhas seguranças. Tô, tô, é assim meu. Nós estamos são tios, são tios. Oh, não fiz. Que ainda não, ainda não dou para atender. Sabe, eu já. Isto é que nem preciso ligar. Eu, o meu tomal no ouvido, o gajo já tem logo. O gajo já sabe. Porque isto é bom, o mano. Isto é bom melhor que o iPhone, o gajo. Está a ver? Isto é bom espetáculo. Sabe, isto é bom espetáculo. Sabe quanto é que o Megapixel tem de câmara? Quanta mil megapixels? Que a puta hora é pior que o gajo. Sabe quanto é que ele custou o teu móvel? Quanto? Nada, roubo eu. Isto é bom, mano. Mas deixe-te roubar a mão. Acho que eu ia dar o meu cotó. Sabe, isto é bom? Oh, xiii. Oh, mano. Ei, dava para comprar cinco iPhones? Não, cinco. Foda-se. Estou a sair dos cinco e mais mil em cima. Caralho, está a ver. Isto é aqui é a nova tecnologia, meu. Isto é aqui é, estou... pá, com a câmara que não a pedes aproximar, né? Está a ver que esta menina bonita e linda... Estou a gozar, 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 estou a gozar. Este é o móvel aqui, 2x1 aqui que vem a ser melhor possível. Puta está o móvel da merda meu. Estavas a dizer que era o ótimo. Estás a dizer que é uma merda meu, foda-se. Puta que pagou, vendemos. Olha. Vou ligar aqui com o meu Sony Xperia 79. Oh Marcelo, quer ser o meu normal? Eu sou o costume vermelho. Vamos. Oh Marcelo, não é para você aquela merda, está longe. E ele volta primeiro comigo, depois consiga o tsunami. É isso. Nós vamos ali atrás, está perigoso. Está bem, está bem. Também posso ir ou não? Não, não, não. Isto é só o doido, aqui é um bocadinho de fazer uma doada. Não, mas eu quero ir. O Marcelo é meu, estás a ouvir? Vou chamá-la. Vem, 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 vem. E hoje, o que é que vai ir pessoal? Vai ficar o Sporting. Qual é a provisão que vocês fazem para o jogo? Catarina, qual é a provisão que faço para o jogo? Vai ficar o Sporting. Sporting, claro. Ah, é sim mesmo, eu sou o protesto, mas hoje sou o Sportingista. É como eu. Está tudo direitinho aqui. Ah, pois, espera aí. Está tudo direitinho aqui. Ah, pois, espera aí. Está tudo direitinho. Está tudo direitinho. Está tudo direitinho. Está tudo direitinho. Ah, a palavra, pá... Aconteceu. Ah, pá. Foi sem querer. Eu juro, pá. Foi sem querer o quê? O quê que foi sem querer? Ah, pois é isso. Brincar, brincar uma cazuma. Bacassuma? Pois, o não é is minha mãe. Ah, pois. Não foda-se sem ter filho. Isso vai para o YouTube programada. Estás tremada porque é a Brunabal? Vamos ao Manuampa! Tenho pessoas muito conhecidas! Oh mesmo! Eu não mais conheço a minha filha lá! Oh Catarina! Mas tu já és conhecida! Tu já és mais conhecida com o Justin Bieber e com o Cristiano Ronaldo! Nós somos lindas! Pessoal aqui as rapazinhas mais lindas do mundo! Que lindas que elas são, meu Deus! Querem saber quem é o nosso dono? Marcel! Anda cá! Marcel! Está aqui Marcel! Foi este pôr no moinho, não é? Este gajo aqui é o gajo mais machão de Portugal! O gajo que o meu mais... Pé! Oh! Alto! Alto! Calma! Acabei de tirar o casaco! Não! Vai virar o cou para mostrar o seu cozinho bonito! Não sei se estou a ser machão! Hora de gravar para passar a cena se nós estamos indo embora! Marcelo! Sabiam pessoal que este meu amigo, este meu irmão de coração! 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 Oh! Esquece! Este gajo é o gajo mais machão que o Zezé Camarinha! O gajo que comeu mais gajo que o Zezé Camarinha! Para vocês verem! E o Zezé Camarinha comeu mais mil gajas! Um é para qualquer um! E quantos são dos dois Marcelo? Eu! Eu! Eu esqueci uma conta querais! Pfff! Acho que é um cinco! É sim oh mano! Estás muito bom oh mano! Ah! Alguém gosta do meu esquerdo! Fica mais dois! Eu adoro! Mas de lá no meco! Eu mostro o esquerdo para aqui! Eu mostro o esquerdo aqui para cá! É o meu povo sóbia! Só legalize! Era dela! Era dela! Deixá-la bem! Não não não! Marcelo! Oh Marcelo! Vá no isqueiro Marcelo! Olha que eu te foda focinho! Oh Marcelo! Vá no puto isqueiro! Oh Marcelo! Vá no isqueiro Marcelo! Já está! Enquanto o isqueiro acende! Tu não acende! O meu! Oh! O que é que te disse isso oh chabala! O meu isqueiro todos acende! O Marcelo! Quando já foste ao cunho! Isso não dá! Oh! Isso é mentira! Que eu sou paneleiro! Oh! Se a tua pila fosse um pirilão! Porque o cabelo era uma discoteca! Muito bem! Muito bem! Grande verdade! Grande verdade! Mereces palmas! É que posso dar até palmas! Que eu estou a ocupar com os balos! Mas o meu cabelo é discoteiro! É que eu estou a ocupar com os balos! Que porco! Pessoal! Está começando a chover oh! Chover! 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 Oh! Não podes soltar em mola! Mano! Te preocupes que eu estou a mola! Estás mais preocupado que eu estou a mola comigo! Foda-se! Eu sou seu teu irmão! Estás mais preocupado que eu estou a mola! Se é que me idioma! Claro que te idioma oh mano! Melhor que te idioma! Melhor que te idioma! Eu estou a mola! É que eu estou a mola! É que eu estou a mola! É que eu estou a mola! Agora vamos embora só! Chauzinho! Mas gente! A prêmia é o prêmio! E a tia é o teu! Já posso ligar! Já posso ligar? Posso? Como é que vamos lá? Já posso ligar? Já posso ligar? Pronto! Só vou ligar! Chauzinho! Mas gente! Lísamos muito! Lísamos! Chauzinho!